Um ataque russo ao centro de Tchernigov, no norte da Ucrânia, deixou pelo menos sete mortos e dezenas de feridos. A cidade fica a cerca de 150 quilômetros ao norte de Kiev e perto da fronteira com Belarus, aliado da Rússia. Em viagem a Estocolmo, na Suécia, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Ulf Kristersson, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou sobre o ataque. Mais de 90 pessoas ficaram feridas, entre elas 12 crianças. Eles estavam apenas andando na praça com seus pais. Sabemos até agora cerca de sete mortos, incluindo uma criança de seis anos. A mãe está em estado grave, em reanimação. Gostaria de expressar minhas condolências àqueles que perderam parentes e pessoas próximas, por causa desse ataque russo claramente terrorista. As forças ucranianas também anunciaram que destruíram 15 drones russos durante a noite de sexta para sábado. O bombardeio em Tchernigov ocorreu depois que o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com os comandantes do exército perto da fronteira ucraniana. Rostov Ondon, centro operacional da ofensiva russa na Ucrânia, foi palco de uma rebelião do grupo mercenário Wagner no final de junho, que assumiu brevemente o quartel-general da cidade. Entre os presentes no encontro estava o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, que quase não foi visto em público desde o motim. Os deslocamentos de Putin nos arredores do fronte são pouco comuns.